Eu me chamo Carla, eu nasci em São Paulo, capital, capital, eu sou nascida no dia 3 de julho de 1982. Quando as pessoas me perguntam da capoeira, eu costumo falar que desde o ventre, porque minha mãe, quando estava grávida, meu pai estava na fase dele de capoeira mesmo, né? Ele se juntava lá com meu tio e com os amigos e fazia capoeira. E desde pequenininha eu tive esse contato com a capoeira, só que eu nunca levei a sério. Eu fui levar a sério a capoeira depois que eu conheci a capoeira angola. Antes de conhecer a capoeira angola, eu treinava em São Paulo com o mestre Miguel, na Penha Brasil, que era um local lá de bairro mesmo, de periferia. E, além disso, eu tinha essa experiência de ver meu pai jogando capoeira. Só que não era capoeira angola. A que meu pai praticava era uma capoeira mais de rua e a do mestre Miguel, ele chamava de capoeira regional. Mas ele também treinava um pouco de capoeira angola. Quando eu fui para a universidade, que eu fui ter esse contato mais próximo com a capoeira angola em si. Foi quando eu conheci o contramestre Xandão, que eu considero o meu mestre, porque foi ele que passou muitas coisas do que eu sei hoje. Mas isso foi em que cidade? Foi em Assis, na cidade de Assis, São Paulo também. Lá eu tive uma vivência muito grande, né? A gente viajou muito juntos para eventos, porque na capoeira angola a gente tem isso também, né? Sempre tem os grupos que organizam eventos, trazem os mestres e aí a gente faz essa troca. Uma das coisas da capoeira angola, que é marcante, é a roda em si. É na roda que tudo acontece. E foi quando eu vi a roda do contramestre Xandão que eu me encantei pela capoeira angola. E aí é legal ressaltar que a capoeira angola, desse grupo meu, que chama os Angoleiros do Sertão, ela foi fundada, essa escola, né? Ela foi fundada em Feira de Santana, pelo mestre Cláudio, na década de 80. E lá é o sertão, né? A gente está numa região totalmente do sertão baiano e por isso o nome, né? Capoeira, os Angoleiros do Sertão, capoeira angola. E lá a gente tem essa coisa muito forte, né? Da capoeira, não só como forma de luta e resistência, mas como cultura. Cultura popular e lado a lado com a capoeira angola, a gente tem o samba de roda. Lá, o samba de roda da Mantiba, que é o local, o vilarejo onde o meu mestre, que é o mestre Cláudio, mora. Os Angoleiros do Sertão estão em várias cidades do estado de São Paulo, está na Bahia, também com o mestre Cláudio, em várias cidades da Bahia. Está também na Europa, na Croácia, na Finlândia. E como é que funciona isso, assim, vamos dizer, uma pessoa, ela é iniciada na Angola, como é que é lá dentro? A hierarquia e a... Sim, uma coisa da capoeira que é muito importante é o tempo. Você só vai ser do grupo depois que você ter uma vivência no grupo, se identificar com o grupo, ter uma mesma forma de pensamento. Agora você, você não me falou da hierarquia, como é que funciona isso? Sim, a hierarquia na capoeira Angola, ela é marcante, né? A gente tem o mestre, que é, assim, o... como eu posso dizer, o nível mais alto de graduação, né? E em rodas, em situações mesmo diversas, o mestre a gente tem um respeito, né? Pelo mestre. E aí, depois do mestre, a gente tem o contramestre, que seria aquele braço direito do mestre mesmo, que é o cara que já tem, assim, pleno domínio, conduz uma roda, leva um grupo. O contramestre, ele está ali, lado a lado com o mestre, mas não tem aquela maturidade, aquela vivência, aquela experiência do mestre. E depois tem o treinel, que no caso é a minha graduação, que o treinel, na verdade, ele é aquele que dá treino, né? Só que pra você ser treinel, pelo menos no grupo Zangoleiros do Sertão, no mínimo, pensando baixo mesmo, você tem que ter sete anos de grupo e tem que ser empenhado, porque não adianta ter quinze anos e não saber tocar direito, não saber cantar, não saber puxar um treino. Também tem isso, né? Então, essa hierarquia é assim que funciona, mestre, contramestre e treinel. E tem os alunos responsáveis, que são aqueles que estão chegando pra uma formação. E isso tudo é formal ou acontece informalmente, o mestre vai delegando funções? Com o quê? Então, a graduação, eu acredito que é formal. Por quê? Porque a gente tem os certificados. Por exemplo, eu tenho o meu certificado de treinel. E é dado por quem? Pela escola Zangoleiros do Sertão, assinado pelo mestre Cláudio, assinado pelo contramestre Xandão e assinado por mim. A escola é uma pessoa jurídica, é isso? Por enquanto, não. Mas já é um nome, né? Na capoeira angola. Uma coisa que eu perguntei é o ritual. Existe um ritual? Existe. Quais são os rituais que você lembra? No nosso grupo, o ritual, ele começa com a ladainha. Na hora que o cantador tá cantando a ladainha, só se toca os três berimbals, que no nosso grupo a gente chama de berra-boi, bunga e viola. E os dois pandeiros. Esse é o momento da ladainha. A ladainha tem alguém cantando? Sim. A ladainha é a mensagem que o cantador quer transmitir pro início da roda. É sempre a mesma? Não. Ela varia. Ela pode ser uma ladainha elaborada, pode ser uma ladainha improvisada. Vai depender muito da situação da roda. Então a ladainha, dentro do ritual dos angolores do sertão, é o cântico que inicia a roda. É claro que essa ladainha pode ser cantada depois num recomeço de roda, num mesmo dia, numa mesma roda. Tá certo. Vamos mostrar os berimbals pra gente saber a diferença? Sim. Tá. Aqui eu tenho um exemplo. Esse aqui é o berra-boi. Esse é o maior e é o berra-boi? É o grande. Ele tem o som mais grave. Você quer fazer um somzinho pra ele depois? Ou não? Eu posso fazer. Pode fazer? Só pra sentir ele. É, esse aqui é o berra-boi. E ele toca o toque de Angola. O próximo é o? É o... Gunga. Gunga. Vamos fazer o som dele? Só que esse aqui tá meio desafinado. Ah, é? Vamos... Bom, mas só mostra ele então, o tamanho. Não precisa fazer o som. Ó. Ele é o berimbal do meio, né? Ele tem o som intermediário. E tem um tamanho menor? Tem um tamanho menor. Tá. Tá certo. E a viola, geralmente ela tem o som mais agudo. E é a cabaça menor. Tá certo. Então é berra-boi, gunga e viola. Na ordem de tamanho. É, na ordem de tamanho. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o afinar o berimbau. Como é que afina o berimbau? Ah, sim. Isso aqui é a... Eu falo que o berimbau a gente tem que conviver também, né? Esse berimbau aqui, por exemplo, eu vou sentindo ele. A afinação também depende da forma com que você arma. Porque o berimbau a gente arma e desarma, né? Nós angoleiros a gente tem esse hábito. Até mesmo pra madeira ter um tempo de vida maior. Então... Como é que é isso? Cada vez que você vai usar, você arma e desarma? Isso. A gente não deixa ele armado. O que você tá fazendo? Você tá desatarrachando? Eu tô desarmando ele. Desarmando. Aí a gente costuma fazer isso, né? Até por zelo mesmo do instrumento. Aí é sempre assim. Antes de tocar, arma. Depois que tocou, desarma. É um cuidado básico que tem que ter com o berimbau. E o berimbau, ele é um instrumento simples, né? Como tem uma ladainha do mestre Pastinha que fala, né? O berimbau é um instrumento Que toca numa coda só Vai tocar São Bento grande Toca angola em tom maior Agora acabei de crer Berimbau é o maior camaradinho Aí eu já te dei um exemplo de ladainha Então, é aí que tá a afinação do berimbau Vamos ver A gente tem que deixar o arame bem rígido Senão fica uma afinação frouxa Por isso que tem que armar direitinho E o arame é especial? A gente tira arame de pneu Pneu de carro Qualquer carro? Então, todos os pneus que eu tirei O arame deu certo Eu acredito que é de qualquer carro Não é aquele arame grosso Ele é o arame de pneu de carro mesmo Então, a afinação vai muito da forma com que foi armado E também da maneira que você conduz a cabaça Por quê? A cabaça, ela tem que casar com a madeira Então, a afinação, ela tá referente mesmo a isso Ó, aí você viu que não tá legal Vai tentando buscar Mas o que que não tá legal? Explica pra quem não conhece Então, pra quem não conhece Fica um pouco mais difícil Porque é uma questão de tempo de ouvido também, né? É você tá há tanto tempo ali com o instrumento Ouvindo E de você perceber Hum, esse berimbau não tá bom Ó, aqui Parece que já me entrou Ó Eu vou ler o deaba Deaba do quintal Acabar-se o arame Com dois pedaços de quintal A moeda e o cara xixi Aí está o berimbau Camaradim Acabou de ser uma ladainha falando o berabá do bimbao Eu gostava muito de cantar essa ladainha pras crianças Mas eu calo Por quê? Nessa ladainha a gente fala, né? Que o berimbau Ele tem dois pedaços de pau Que seria a madeira Que geralmente é biriba Mas pode ser candeia também A baqueta Que é feita da própria madeira do berimbau A cabaça Que é uma planta rasteira E aí a gente tem o arame Que eu já disse, né? Que a gente tira do pneu Aí tem o barbante Que a gente usa também Então E o dobrão Ah, o dobrão seria uma moeda, né? É E o cachixi O dobrão vocês usam do que hoje em dia? O dobrão é de cobre De cobre? Geralmente é de cobre Tá E isso compra em algum lugar? Manda fazer? Então Aí tem Angoleiros que fazem dobrões Personalizados Que é possível comprar Mas eu acredito que Em torneiro mecânico Também a gente Consegue Vários dobrões Por um preço acessível Esse aí você conseguiu onde? Esse aqui eu peguei Com o meu contramestre Xandão Ele te deu? Sim Tá legal Como é que você afinou? O que que mexe? O que que muda aí? Sim O lugar A cabaça Né? Aqui eu desço um pouco mais Ó Não sei se vocês conseguem perceber Ah Você desce ao longo desse palma? Ah, é Sim Que seria a biriba, né? Ó Agora se eu mexo um pouco Você vai perceber Que muda um pouco o som Ah, você botou pra cima Isso Aqui tá tudo relacionado Ao arame, né? Se Se A gente Tensiona mais o arame Ou se deixa ele mais A ideia é deixar ele bem rígido Eu já prefiro essa afinação Então Então tem afinação certa E afinação errada Ou tem preferências? São preferências Tem escolas de capoeira Que tem uma afinação diferente Por exemplo Da do nosso grupo Né? Aí é uma questão mesmo de gosto Ô Carla A biriba é o nome da madeira? Sim Ou o nome do Geralmente a biriba É essa madeira aqui É o nome da árvore? É o nome da árvore A gente tira a madeira de biriba Ou de candeia Tem gente que tira de amendoim também Mas geralmente os birimbau São de biriba Aí a cabaça, né? Que eu falei E tem o cachixi, né? E tem o cachixi O cachixi Ele é também um instrumento Que ele acompanha junto com o birimbau O que que tem aí dentro do cachixi? Aqui tem sementinhas Tem gente que chama de lágrimas De Nossa Senhora São sementinhas Ele é todo natural Se for ver, né? Porque aqui é uma cabaça No fundo Que a gente utiliza E isso você compra pronto também? Sim Dá pra comprar pronto Mas dá pra fazer também Eu já fiz um cachixi O cachixi a gente faz também Essa viola foi eu que fiz Eu trouxe a biriba da Bahia Comprei cabaça por aqui mesmo Lá em Assis eu plantei muita cabaça Mas eu costumo aprender, né? A fazer os instrumentos Porque a capoeira angola Ela Ela Dá essas possibilidades Pra gente De confeccionar os instrumentos O meu mestre, por exemplo Ele faz todos os instrumentos Ele faz tambor Ele faz bumbo Ele faz pandeiro Reco-reco Agobô Esse agobô Foi eu que fiz O agobô Que a gente usa No nosso grupo É feito de castanha Castanha do Pará A gente pega aquela casca Maior E usa pra fazer As boquinhas do agobô Aqui é uma madeira De birimbau mesmo E aí usa O parafuso Com um corinho aqui Pra também não machucar a castanha Proteger ela um pouquinho E já tá pronto Os instrumentos Da capoeira angola São instrumentos simples De se fazer Só o tambor E os pandeiros Que eu acho mais difícil Esse pandeiro Foi o mestre Cláudio Que fez também Um pandeiro Tradicional lá Da capoeira do sertão Você sabe do que é Essa pele, não? Então, geralmente O mestre usa a pele De boi De gode Sempre é pele De animal, né? Tem grupos de capoeira Que usa aquela pele sintética Já é uma coisa Que o meu mestre Já não adianta Oi, Luanda Oi, Luanda É pandeiro Oi, Luanda É maria Oi, Maria Samba Deixada Tereza Samba De pé E ela Não cai da Bahia Que se nem pode passar Na roda da capoeira Não tem pele Não tem laia O la e la e la O mestre Cláudio Ele gosta desse pandeiro Assim Ele gosta desse pandeiro Que trabalha bem o chuá Porque a gente tem Outras possibilidades De tocar o pandeiro Só que essa é uma característica Do nosso grupo Por isso que eu toquei Desse jeito Então os instrumentos de corda São os três birimbaus Viola Bunga E berraboi Aí a gente tem dois pandeiros Você só tá com um aqui? Sim Eu tenho outro também É diferente desse? Não, é igual A gente usa dois pandeiros O recu-reco Que é feito de bambu Todo de bambu Acredita-se Que a origem do instrumento Recu-reco É indígena Então na capoeira angola A gente também tem Influência indígena De certa forma Recu-reco É interessante que na bateria Os instrumentos de percursão Eles casam também Um com o outro É que aqui eu tô mostrando Cada um individualmente E o tambor Que geralmente é um atapaque Que se usa na roda Aí a gente tem o toque um E o toque dois Olha o meu atapaque É de couro De boi É de couro De boi É de couro De boi Então a bateria da capoeira angola Ela é composta por oito instrumentos Seriam os três berimbau Os dois pandeiros Um recu-reco Um agogô E um tambor Eu falei na sequência Do nosso grupo Que é a viola O bunga O berraboi Dois pandeiros O recu-reco O agogô E o tambor Na capoeira angola Também tem isso Cada grupo tem uma Composição da bateria Mas os instrumentos São os mesmos O que vai variar É onde fica cada um Vou fazer uma perguntinha Pra você Assim Quando você vai Pra uma roda de capoeira O que acontece Dentro de você? Quando eu vou pra uma roda Eu vou pra ser feliz Eu vou pra me divertir Vou pra jogar É claro que eu tenho consciência Do perigo Porque a capoeira É uma luta A capoeira angola É uma luta perigosa Porque ela tem muita mandinga Às vezes quando você menos espera Você é surpreendido Por algum movimento Por alguma coisa Que você não estava esperando Eu costumo Antes de ir pra roda Tá bem Antes de jogar No pé do brimbal Me fechar Fazer minha oração E depois Deixar rolar Essa oração Você improvisa É na hora? Como é? Sim Eu costumo Dependendo da situação E da roda É de um jeito Dependendo é de outro Dependendo é só um agradecimento Por poder estar ali E eu acho interessante Porque hoje a mulher Ela está fazendo parte Assim Ela está forte na capoeira Porque há anos atrás Era mais raro você ter Um corpo de mulheres Tão presente E hoje A mulherada está mesmo Frequentando as rodas Participando E nas origens Tinha mulher? Então Aí é uma questão Mesmo assim Misteriosa Porque existem mestres O mestre Bigo mesmo Falou que tinha mulher Que entrava e jogava E jogava duro Né? E tem mestres que falam Que não lembra De ter visto mulher Né? Nos tempos antigos Mas eu acredito Que foi uma coisa Que foi vindo aos poucos Né? Com a própria construção Social do Brasil E hoje A gente tem essa possibilidade Porque a gente Em termos de relação Né? Homem-mulher A gente já está Um pouco mais avançado A capoeira Ela é jogada Com algum vestimento especial Com sapato Descalto Sim A capoeira angola É jogada calçado Né? É uma diferença Que a gente tem Por quê? Porque o negro Né? Quando ele Era liberto A primeira coisa Que ele fazia Era se calçar Porque o pé descalço Era um ícone Né? Um símbolo Do escravo Então A capoeira angola Ela preza pelo calçado Pela elegância Tanto é que a gente Tem a figura Do malandro Né? Que era aquele Que usava chapéu Panamá importado O sapato de couro Né? É Todo nos trinques Então a capoeira angola A gente tem isso Camiseta Pra dentro da calça Calçado Tem essa Essa questão Da vestimenta Assim A capoeira angola Hoje O que você sabe Ela só é passada Assim Vamos dizer Em academias Ou existe Pessoas que se reúnem Pra brincar De capoeira angola Informalmente Olha Sempre está rolando Movimentos informais Sim Mas a capoeira angola Ela tem uma tradição De escola Tem 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 uma tradição De escola De grupo Existem vários grupos Dentro da capoeira angola Mas é claro Que as pessoas Se reúnem E fazem rodas Informalmente Na rua É super legal Eu mesma adoro Rodas De rua Ainda acontece Porque eu acho que Não deixa de ser Aquela essência Da capoeira A rua Carla Você resolveu Fazer um estudo Sobre uma parte Específica Da capoeira angola Conta um pouquinho Pra gente Sim Uma das partes Que me encanta Na capoeira angola É a parte Da voz Do cantador Da mensagem Que ele passa Ali pra roda E eu sempre Entendi os cânticos É claro Não todos Mas a maioria Dos cânticos Da capoeira angola Eu entendi Como poesia Então eu quis Mesmo mergulhar Saber Pesquisar Gravar Transcrever Essa oralidade Essa tradição oral Pro papel Então foi aí Que eu tive A ideia De cair de cabeça E desenvolver Um trabalho De mestrado E aí eu fiz Muito pesquisa De campo Fui a Bahia Fui ao Rio de Janeiro São Paulo Conversei com vários mestres Gravei a roda Do mestre Lua Lá No terreiro de Jesus Usei várias ladainhas Do meu mestre E de outros mestres E aí a partir Das letras Eu fiz Esse estudo Que eu digo Que foi mais mesmo Assim Da oralidade Da capoeira Eu estudei Essa oralidade Da capoeira A partir dos cânticos E aí eu não disse A você Mas na capoeira A gente tem Três cânticos A gente tem A ladainha Que é onde Todo mundo escuta O que o cantador Está falando Onde a voz Prevalece Que a mensagem Que está sendo passada Prevalece Depois da ladainha A gente tem A louvação Que é um momento Forte É um momento Sagrado Também na roda Que a gente louva Louva a Deus Louva os orixás Louva A mestres Que já se foram A mestres vivos Louva a vida Que seria E viva meu Deus E viva meu Deus Camara Que aí seria Louvação E depois da louvação A gente tem O cântico corrido E o cântico corrido É o momento Que os jogadores Podem jogar É a partir Do cântico corrido Então é um ritual É um ritual Com começo Meio E fim A roda de capoeira Angola É um ritual E o que rege Esse ritual Essa organização É o próprio cântico Que seria A ladainha Louvação E os corridos E a gente tem ainda O cântico de adeus Que é quando a roda Está se finalizando Aí a gente tem Os cânticos de adeus Seria Adeus Adeus Boa viagem Eu vou embora Boa viagem Eu vou com Deus Boa viagem Nossa Senhora Boa viagem Então tem começo E aí fim Tem algum cântico Que te toca mais Que você gostaria De cantar inteiro Aí pra gente escutar Tem uma ladainha Que eu gosto muito Que ela fala Sobre o tempo E o tempo Como eu já disse Na capoeira É uma coisa Muito forte Marcante Por exemplo Na movimentação física A gente tem que ter Uma noção de tempo Pra não Não acontecer Nenhum acidente Pra você Se formar Na capoeira Angola Você precisa De um tempo Tem a questão De saber Passar também Pelos tempos Mais difíceis Que a gente tem Na capoeira Por exemplo Quando você Tá mais Desanimado Ou tá sozinho Quando eu cheguei Em São José Eu tava praticamente Sozinha Agora já tô Faz quatro meses Que eu tô aqui E tô aos poucos Conseguindo assim Concentrar um grupo Né Porque o angolero Sozinho É triste Né Você precisa De um grupo Pra Ó Você viu São oito instrumentos Fora as pessoas Pra formar a roda Pra jogar Mas aí eu queria Mostrar a ladainha Que fala sobre o tempo É sua? É minha Iê O tempo é coisa certa O tempo é coisa séria Nunca para de rodar Corre trilho Andando Eu só quero caminhar Eu vou dar uma voltinha A rodada acabou Vou levantar poeira Vou tocar meu dedo em pau Vou levantar poeira Camaradinho Ai, a hora é Deus Agora me disse uma coisa E a coisa da grana Existe Existe assim Alguma coisa de passar o chapéu Depois? Como que é? Ah, você tocou uma coisa Muito legal Que é específica Do nosso grupo Lá em feira A roda que o Mestre Cláudio Faz aos sábados De manhã É muito legal O que acontece Que o povo Começa a jogar O dinheiro na roda É E isso é muito forte Lá em Feira de Santana Que aí é o jogo Que a gente chama O jogo de tico-tico Né? Que tem até o cântico Que é quando a pessoa Joga o dinheiro E aí os dois jogadores Têm que pegar o dinheiro Detalhe Não pode pegar o dinheiro Nem com a Não pode pegar o dinheiro Com a mão É só com a boca Que pode pegar o dinheiro E aí fica aquele jogo, né? Quem não quer pegar o dinheirinho? Tá, mas se você for pegar com a boca Você fica vulnerável nessa hora É isso? Então Você tem que estar muito esperto Porque às vezes não compensa O valor do dinheiro que tá ali Não paga a cirurgia do dente É perigoso porque o outro Pode te dar uma, né? Ah, mas pera um pouquinho Porque a gente tá ali Num duelo Mas então existe A possibilidade do outro Te acertar fisicamente? Existe Sempre existiu Na capoeira Tá, mas não é a intenção Na hora da roda ali? Depende Tem uns que vão Com a intenção De bater no outro Mas isso é falado antes ou não? Não Tá tudo ali no movimento da roda Você vai saber se o outro Tá afim de te dar uma porrada ou não? Isso mesmo Às vezes eu jogo com uma pessoa Que eu falo Nossa, a pessoa quer me matar Aí eu me fecho Aí eu faço o meu jogo Da forma mais mandingada possível Tá? Então a capoeira angola Ela tem sim Essa parte marcial Que é muito forte também Mas voltando à questão do dinheiro O mestre Cláudio Não passa chapéu O que acontece É o jogo de tico-tico Que o povo Por vontade própria Joga o dinheiro Dentro da roda Aí os dois Que estão ali jogando Vai ver Quem vai pegar o dinheiro Com a boca Aí tem até a música Não é que a mão que se pega É com o rico Não é que a mão que se pega É com o rico Então tem essas coisinhas Da roda de capoeira angola Legal Aí tem outro cântico Às vezes um pegou dinheiro Outro canto Ô me dá meu dinheiro Ô me dá meu dinheiro Vale então Ô me dá meu dinheiro Vale então Se não te dou uma rasteira E te boto no chão Então a capoeira angola Ela tem a parte musical Dos cânticos Dos corpos Do jogo Tudo muito ligado E muito forte O angoleiro Ele está lado a lado Porque às vezes Ele é filho De pai de santo biológico E também Pelo lado espiritual Então está tudo muito ligado E você Você tem alguma religião De que nível? Então Eu A minha religião Pela minha família Desde pequenininha Foi cristã Essa coisa assim Protestante Mas a capoeira Me ampliou Assim Meu lado Religioso Meu lado espiritual Eu senti Que deu uma ampliada E eu sinto forte Assim A presença Dessa energia Da natureza Essa coisa forte Que é acreditado Também Essa coisa da cachoeira Do mar Das matas Eu sinto isso Isso ficou muito mais forte Na minha vida Depois que eu tive contato Com a capoeira angola Essa percepção Mas você ainda faz Se frequenta alguma igreja? Não Hoje em dia eu falo Que minha religião É a capoeira angola Que é o lugar Onde eu faço minha oração Onde eu canto minha ladainha Onde eu louvo a Deus No cântico de louvação Então hoje A minha religião É Eu acredito muito Em Deus Nas forças Da natureza Mas O meu templo sagrado Ultimamente Tem sido a roda de capoeira A roda A roda de capoeira A roda de capoeira A roda de capoeira A roda de capoeira Olha a roda de capoeira A roda de capoeira A roda de capoeira A roda de capoeira Az woulda de capoeira Eu gostei de ser uma capitelo totem Eu gostei de ser uma